Música Você piscou e a gente já está de volta com o Gazeta Musical, com muita música brasileira hoje, com Igor Coimbra. Igor, esse bloco é todinho seu, pode brilhar e cantar pra gente. Vou fazer mais uma música minha. Fica à vontade. Aproveitando o programa e tocando. A gente gosta. Saudade da Garoa, que chama. A menina que eu gosto foi-se embora pra São Paulo. De tanto andar sozinho estou ficando embriagado. O meu coração de pedra está sendo lapidado. Por alguém que está ausente, mas está nele juntado. O meu coração largado com saudade da garoa que se foi para São Paulo. Agora vive lastimando quando bate, diz a Tina, por causa dessa menina. Coração mais engraçado, que vive apaixonado sem saber se está errado. Agora bate meio tonto, chorando pelo canto, diz estar apaixonado. Você é meu primeiro amor, meu segundo, meu terceiro sono, minha noite sem dormir, meu pedaço de setim, meu amor na escuridão. Você é meu primeiro amor, meu segundo, meu terceiro sono, minha noite sem dormir, meu pedaço de setim, meu amor na escuridão. Sua da mãe? É. Lindíssima! Lembrando Luiz Gonzaga, né? Essa influência que a gente tem do Nordeste, do Baião. E o que mais que você trouxe pra gente hoje? Ah, tem uma música que eu gravei em 2001, chama Questão de Estilo. Quanto tempo passa em meu travesseiro, só você não sabe do meu paradeiro. Corre pelo rio tudo que é perfeito, jogo nele as lágrimas que saem do peito. Nosso amor sem mágoa, amor sem preconceito, um pouco de você é tudo o que eu preciso. Quando as águas correm do seu paradeiro e tudo o que passou em nosso janeiro, a nossa junção de paz e liberdade estenda no varal toda a inverdade. Se constrói o amor com paz e caridade. Um pouco de você é tudo o que eu preciso. Mas não me quer bem, não quer bem ninguém. Te peço pra ficar, tudo de bom que há. Corre pelo rio tudo que é perfeito, não quer me beijar por questão de estilo. Um pouco de você é tudo o que eu preciso. Quando as águas correm do seu paradeiro e tudo o que passou em nosso janeiro, a nossa junção de paz e liberdade estenda no varal toda a inverdade. Se constrói o amor com paz e caridade. Um pouco de você é tudo o que eu preciso. Mas não me quer bem, não quer bem ninguém. Te peço pra ficar, tudo de bom que há. Corre pelo rio tudo que é perfeito, não quer me beijar por questão de estilo. Corre pelo rio tudo que eu preciso. Mas não me quer bem, não quer bem ninguém. Mas não me quer bem, não quer bem ninguém. Que sofrimento Faz parte, sofrer e tá feliz Não, mas o sofrimento inspira o músico O sofrimento traz inspiração Às vezes são narrativas, né? Você vê as pessoas, às vezes é uma história sua Algo que você viveu, às vezes não O bom de escrever é isto Você cria situações, você simula situações Às vezes você viveu, às vezes não Interessante, muito bom O que mais de música que você preparou pra gente, Igor? Tem uma música Quadros Os amigos sempre pedem Onde estão os seus carinhos? Estou sozinho pelo mundo afora Escrevo livro, pinto quadros No seu retrato um beijo que consola A chuva cai, mesmo assim Não me distrai Da falta que você me faz Nossas crianças, livros, animais e tudo mais Você deixou pra trás Eu vou lançar o beijo torto no abismo Aproximar do fogo louco do destino Endividar um coração tão inocente Com paixões cegas, rápidas E indecentes Eu vou lançar o beijo torto no abismo Aproximar do fogo louco do destino Endividar um coração tão inocente Com paixões cegas, rápidas E indecentes Quer jogar, não quer perder O seu beijo é uma vitória Solta os bichos sem saber Que sou eu quem lhe vence agora Vulgarizar o nosso beijo sem saber Que eu sou louco por você Vou comentar, bem dizer, mal dizer E tanto faz Pra mim e pra você Eu vou lançar o beijo solto no abismo Aproximar do fogo louco do destino Endividar um coração tão inocente Com paixões cegas, rápidas E indecentes Eu vou lançar o beijo solto no abismo Aproximar do fogo louco do destino Endividar um coração tão inocente Com paixões cegas, rápidas E indecentes Que linda Essa música se chama Quadros Foi minha primeira música Eu tinha 15, 16 anos que eu fiz essa música Já com 15 anos você escreveu essa música? É, com 15, 16 anos eu fiz essa música Lindíssima e muito profunda pra um adolescente Minha irmã Mônica, ela é artista plástica também Ela fazia uns quadros lá em casa E deixava esse negócio meio sem terminar Depois ela vinha e terminava E foi quando eu comecei a fazer essa música Lindíssima Obrigado O que mais que sempre tem no seu repertório? Bom, eu vou fazer uma do Djavan É a última música, né? Fazer flood list Olha Valei-me Deus É o fim do nosso amor Perdoa, por favor Eu sei que o erro aconteceu Mas não sei o que fez Tudo mudar de vez Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei Será talvez que minha ilusão Foi dar meu coração Com toda força pra essa moça Com toda força pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis E o destino não quis A vida ressecou Morreu Quem toca nos barrazinhos Se quiser agradar É só tocar flood list Lindíssima Bom, a gente volta já já com mais música Com mais bate-papo Esse programa tá uma delícia Continue com a gente A gente volta já E até a próxima